E também em Mato Grosso, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, viu de perto o alcance das queimadas na região. Desde o final de julho, o governo federal realiza a Operação Pantanal para combater os focos de incêndio na maior planície alagada do mundo. Mais de 400 profissionais, entre bombeiros, militares e brigadistas, trabalham para conter as queimadas. O sobrevoo realizado na manhã desta terça-feira na região de Poconé, no Mato Grosso, foi para verificar o alcance do fogo e a situação das áreas queimadas no estado. Devido à seca e ao calor, o Pantanal, maior planície alagada do mundo, tem sofrido com focos de incêndio. No fim de julho, o governo deu início à Operação Pantanal para diminuir os estragos do fogo. Após ver a situação de perto, o ministro Ricardo Salles pediu a ajuda de proprietários de aeronaves agrícolas no combate aos focos de incêndio e falou da importância do manejo do fogo, que é retirar o material orgânico que fica nos locais das queimadas, para que o fogo não se alastre ainda mais. Salles falou também que foi autorizado o uso dos retardantes, também conhecidos como bloqueadores de fogo, no combate às queimadas do Pantanal. Quando há emprego deste produto, dos retardantes, os bloqueadores de fogo, a eficácia das aeronaves no combate às queimadas é muito superior do que apenas e tão somente o uso da água. Então, tanto para as aeronaves de aviação agrícola quanto para as aeronaves oficiais, ficará autorizado a utilização conforme as regras, conforme a orientação da Secretaria Estadual, enfim, conforme o governo federal.